A coleção Regime de Colaboração tem por objetivo explorar os conteúdos existentes sobre a relação entre os entes federados na educação brasileira. Esse mergulho no que podemos chamar de governança federativa compreende tanto uma esfera normativa e legal, como a implementação das políticas públicas em si. O que motiva a curadoria é a preocupação em se apresentar, de maneira diretiva, objetiva e clara, um tema que pode ser de difícil concretização, mas um tema tanto necessário como poderoso para a melhoria da aprendizagem nas escolas brasileiras. Em especial hoje, num momento de combate ao Covid-19, as ações articuladas entre os governos federal, estaduais e municipais serão de extrema importância. Se por um lado observamos casos de redes municipais se unindo para construir coletivamente um roteiro de aulas à distância, por exemplo, por outro, não temos comissões permanentes de pactuação, as comissões do Sistema Nacional de Educação, que facilitariam o diálogo e a tomada de decisão entre gestores num momento como este. A sessão sobre os fundamentos da discussão sobre o regime de colaboração traz textos que exploram o histórico da construção do sistema educacional brasileiro, as implicações do nosso federalismo para a educação e o porquê de instituirmos um sistema nacional de educação. A sessão voltada à legislação e às normas apresenta a estrutura sobre a qual a União, os estados e os municípios se organizam, incluindo a Lei de Consórcios Públicos, a resolução sobre os arranjos de desenvolvimento da educação e as propostas de lei para a regulamentação das normas de cooperação na educação ou para a instituição do sistema nacional, tanto na Câmara como no Senado Federal. Já a sessão voltada para as políticas públicas ilustra a concretização do regime de colaboração. São disponibilizados materiais que apresentam as boas práticas na coordenação entre estados e municípios e entre municípios, tanto por meio de estudos e pesquisas, como por meio de orientações e guias práticos. Sem um arcabouço legal e normativo, não fomentaremos o regime de colaboração na educação brasileira. E sem o trabalho articulado e coordenado, cada gestor e cada rede pública acabará enfrentando desafios comuns e isoladamente. Nós esperamos que esta curadoria auxilie legisladores, gestores públicos e os profissionais diretamente envolvidos com a educação de maneira geral a se apoiarem no fortalecimento do regime de colaboração para a educação no Brasil.